Oi, meu nome é Ana Carolina Serra e eu sou estudante de graduação em biofísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E hoje eu vim apresentar pra vocês um pouco de um trabalho que eu fiz do lado da equipe Bioma, onde a gente falou sobre a espécie invasora de coral, o coral sol. Esse coral chegou à costa brasileira em torno de 1980, através de água de lastro e incrustações em navios. E desde então vem sendo uma ameaça ao bioma brasileiro devido a sua reprodução sexuada e assexuada, rápido crescimento e alta capacidade de regeneração. Alguns métodos de controle foram utilizados e implementados com o intúdio de barrar esse crescimento. Entretanto, nenhum apresenta um bom custo-benefício. Existem duas espécies conhecidas desse coral, a tubastraia tagucensis, dendroide, vinda da ilha Galápagos, e a tubastraia coxina, placoide, vinda do Indo-Pacífico. E apesar de estudos sobre essas duas espécies terem sido feitos, muitas lacunas de conhecimento sobre o sejanoma ainda existem. Então, com o objetivo de preencher essas lacunas e facilitar o desenvolvimento de estratégias econômicas, fizemos um estudo profundo sobre essas espécies. Sendo que, hoje eu irei apresentar o ponto sobre a filogenia e a morfologia desse coral como assunto principal. Para os nossos estudos, fizemos a coleta de 21 colônia desses corais em 7 ilhas do Rio de Janeiro. A ilha do Francês, ilha da Âncora, do Papagaio, dos Porcos, Filhote de Cagarra, da Tijuca e ilha dos Porcos Pequenos. Durante análises morfológicas das colônias coletadas, notamos que algumas colônias da ilha dos porcos em Arraial do Cabo tinham algumas características diferentes das outras duas existentes. Nas imagens A, B e D que vocês podem ver ao meu lado, nós temos fotos da tubastraia tagucensis, tubastraia SP e tubastraia coxina seguidamente. Em vivos, conseguimos lotar leves diferenças em suas colorações, sendo a tubastraia tagucensis com tons mais amarelados, enquanto a tubastraia SP e coxina tem os tons dos seus tentáculos voltados para o amarelo e o seu tecido que cobre a parte óssea voltado para o laranja avermelhado. O que diferencia a tubastraia SP da coxina em relação à coloração é que as cores dos tentáculos da tubastraia SP, assim como as cores do seu tecido, são mais vibrantes que as cores da coxina. Para poder comparar os esqueletos dessas três colônias, nós expusemos a água sanitária durante alguns dias e depois a lavamos com água deionizada. Como podem notar, existe uma grande diferença entre a organização, quantidade e espessura dos pólipos de cada colônia. Além disso, há também uma diferença entre os séptos de cada uma das três. Comparado a essas outras duas, a tubastraia SP tem uma organização mais espaçada entre seus pólipos e com uma concentração de séptos maiores, assim como um núcleo mais largo. Então, com o intuito de complementar os resultados, um cariograma foi montado utilizando as plânulas de corais fixadas. Com isso, conseguimos determinar o número de cromossomos de cada morfotipo, sendo eles diploides, a tetagucensis contém 46 cromossomos, a coxina contém 44 e a tubastraia SP, dentre as três, tem a menor quantidade de pares de base, com apenas 42 cromossomos. Então, foi-se feito um sequenciamento com reads curtas e longas do genoma mitocondrial inteiro das colônias SC065, tagucensis, SC100, SP e SC082, coxina. Dessa forma, vimos dois clados bem claros se formando, sendo o clado marcado pela estrela preta o clado das tubastraias. A nossa tetagucense agrupou com a descrita na literatura, indicada pela estrela vermelha. A tecoxina também agrupou com a tecoxina já descrita, indicados pela estrela verde. Já a tubastraia SP ficou entre esses dois agrupamentos, não se reunindo a nenhum deles. Para um melhor embasamento, fizemos mais extrações de DNA, RNA e PCR de 18 colônias vindas das diferentes ilhas, com os marcadores citocromo oxidase 1, COE, citocromo oxidase B, CYTB e espaçador intergênico GR. Através disso, uma árvore filogenética que compara os alinhamentos das regiões marcadas e as unes através da máxima verossimilhança foi montada, o que nos gerou o resultado onde se é possível ver com clareza que a tubastraia CP em amarelo, a tubastraia coxina em verde e a tubastraia tagucensis em vermelho se agrupam em clados diferentes. A amostra C-085 foi marcada com um X vermelho, pois esse tipo de morfo não pôde ser identificado por seus carácteres morfológicos. Em conclusão, nossas análises filogenéticas e morfológicas mostram caracteres específicos que apoiam a ocorrência desse terceiro morfotipo no litoral brasileiro. Esses achados podem revelar a base biológica da afinidade de substratos de corais duros, especialmente em espécies pioneiras como a super-extraia SP, o que pode vir a ajudar no desenvolvimento de uma técnica de controle específica para essa espécie invasora. Pesquisas futuras terão de ser feitas para um melhor aprofundamento sobre esse terceiro morfotipo, ajudando na identificação desse possível novo grupo.